Ainda o povo em mim Queria sempre assim Dias de luz, festa do azul, celeste ao casacaiada Água salgada, imaginando a vida toda submarina Deitada na estampa colorida da toalha De todas as cores, secando ao sol Todas as cidades já estão em chamas Consumidas por um desejo voraz Quem sabe ainda sobra alguma chance A tarde, o vento e o mar Ainda fogo em mim Queria sempre assim Sombras frondosas nas calçadas Bairro novo, servias quentes e úmidos Suor penando no rosto e logo ali Deitado à vontade na grama dos seus jardins O cheiro bom De todas as flores, filhas do sol Todas as cidades já estão em chamas Consumidas por um desejo voraz Quem sabe ainda sobra alguma chance E folhas pairando no ar Ainda fogo em mim Queria sempre assim Dias de luz, festa do azul Dias de luz, festa do azul Celeste, algas acalhada, água salgada Imaginando a vida toda Submarina Deitada na estampa colorida da toalha De todas as flores, filhas do sol Todos os oceanos já estão condenados aos ataques Impulsionados por um desequilíbrio feroz Quem sabe ainda sobra alguma chance De a tarde, o vento e o mar Vamos nessa Original Alinda Style Rousse Todas as cidades já estão em chamas Consumidas por um desejo voraz Quem sabe ainda sobra alguma chance De folhas pairando no ar Vamos fazer um final O que é 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 o que Obrigado.